E aí, Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Piazada, temos algo novo, né? Em relação a Volvo, Piazada, né? Como vocês já sabem, a Volvo então está licenciada, né? E está vindo para o farming, olha só que beleza, Piazada, e temos coisas novas aqui, notícias novas, não são bem notícias, são especulações, não é nada confirmado, mas nós temos coisas novas sobre a Volvo, podemos ter caminhões, Piazada, podemos ter caminhões da Volvo no jogo, não apenas aquela carregadeira lá, então olha que legal, Piazada, mas antes, deixa eu pedir, dão aquela força para nós, Piazada, né? Deixa aquele like aí, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o like, dão aquela força para nós, dão aquele apoio lá, beleza? Compartilha o vídeo, dão aquela comparecida lá no nosso blog lá também, link na descrição, beleza? Então, vamos falar sobre a Volvo, Piazada, né? Vocês já viram, saiu ontem, né? Ontem, 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 né? A notícia aí, então, que a Volvo está licenciada, então, para o Farm Simulator, né? Eles vão entrar, né? Com uma carregadeira, né? Já de início, né? Uma carregadeira, essa aqui, né? Já vão, eles vão entrar com essa aqui, no Farm, né? Já lançamento, né? É uma marca, é uma carregadeira que é de lançamento deles, né? Da Volvo, então, para fazer aquela propaganda, eles se licenciaram aí, né? No Farm, porque o Farm hoje, ele está com 30 milhões de cópias vendidas, se eu não me engano, tá? Está entre uma, entre as 10 mais, né? Jogos jogados aí no mundo, né? Então, é uma propaganda boa para a Volvo, eles vão fazer, né? Se licenciaram para fazer essa propaganda, então, para, né? Lançar essa carregadeira aqui, tá? Uma carregadeira legal, né? Legal. Mas o mais importante para nós, principalmente brasileiros, né? É que a marca está licenciada e daí, né? Mas, nossa, pode vir muitas e muitas coisas, né? Por causa disso, né? Os modders podem estar fazendo muitas coisas. Mas, eu tenho um, né? Um inscrito nosso aí do canal, né? O Kaufman, né? Ele, gentilmente aí, entrou em contato aí e andou falando aí sobre umas especulações que anda rondando por aí sobre a vinda de caminhões da Volvo também, tá? Então, ele me mandou a matéria, né? Eu andei pesquisando aqui. Obrigado ao Kaufman aí por ter dado essa dica aí, né? E nós estávamos olhando, né? E realmente, realmente, inclui-se, né? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? Ele fala toda... Eu vou deixar essa... Vou deixar essa notícia no... No blog, daí, para vocês conferirem, né? Na íntegra, né? Traduzida aqui, certinho, lá para vocês estarem olhando. Beleza, pesada? Mas, aqui no fim, ó. Aqui no final, né? Mais exclusivamente aqui, ó. E o Farm Simulator para toda a família que também inclui Volvo Trucks no jogo. Né? Destaque-se de outros países de fantasia, enfim, né? Volvo Trucks, pesada. Então, nós vamos ter Volvo. Caminhões Volvo. Volvo, quer dizer, especula-se, né? Nada certo, né? Não vamos criar expectativas, mas se isso realmente se concretizar, apesar, né? Nós teremos, então, alguns caminhões aqui, ó. Vamos ler aqui um pouco. Vamos ler aqui um pouco, ó. Ele fala aqui no início da carregadeira lá, né? Da Volvo L200H, né? Que é aquela carregadeira lá, né? Desenvolvida para silvicultores e não sei o quê. E tudo mais, né? Vamos ver aqui. Com essa versão mais recente do Farm Simulator, os jogadores podem adicionar níveis adicionais de complexidade. Sejam eles jogadores mais jovens que desejam simplesmente dirigir uma carregadeira de rodas Volvo L200H, né? High Lift. Ou um jogador mais estratégico que deseja criar sua própria cadeia de produção agrícola exclusiva de entrada no mercado. Há algo para todos. E o Farm Simulator para toda a família, que também inclui Volvo Trucks no jogo. Destaca-se de outros jogos de fantasias populares, fornecendo uma educação realista para a indústria agrícola e um espaço único para criatividade ilimitada. Enfim, aqui é o CEO da empresa, né? É uma nota do CEO, né? Da empresa, uma nota oficial. Então, o que eles estão fazendo, né? Aquela propaganda, puxando o saco também do Farm, né? Porque tem um lugar aqui que eles falam que... Com mais de 30 milhões de unidades vendidas do Farming e disponíveis em 165 países, o Farm Simulator é regularmente colocado na lista dos 10 jogos mais populares do mundo. Disponíveis para todas as plataformas, né? Playstation, Xbox, PC, Mac, enfim, né? Então, com isso, eles lançaram. Então, se licenciaram ao Farm, né? Justamente para isso, para fazer a sua propaganda, né? E temos, então, o caminhão Volvo aqui, né? Que legal, pesado. Especula-se, né? Segundo o Kaufman, que ele fala, especula-se que vai vir dois modelos de caminhões, né? Um seria o Volvo FH, modelo europeu. Tá? Modelo europeu. E o outro, um Volvo FH modelo norte-americano, né? Modelo nos Estados Unidos. Não sei se o modelo lá para os Estados Unidos tem diferença com o nosso aqui, né? Não sei. Eu vou ficar devendo essa informação. Mas, especula-se que tem essas duas versões, né? Duas versões, então, né? Uma versão do FH americano e um da FH europeu, tá? Legal, né? Pesado, show de bola. Se isso realmente se concretizar, vai ser muito, muito, muito top para nós, né? Olha aí, ó. Muito show para nós, hein? Vai ser show, né? Vamos ver um pouco isso aqui. Ah, sem contar que as possibilidades agora são infinitas, né? Para os criadores de mods, então, nem se fala, né? Só basta aí os criadores de mods estarem com vontade de fazer, né? Vão poder fazer muita coisa aí para nós, né? Que show, pesado. Volvo FM, o FH 16. Vamos ver aqui o FH 16. Conteúdo bloqueado. Olha lá. Não consigo ver a imagem. Vamos ver esse aqui. Também. Conteúdo bloqueado. Ah, que pena. Mas está aí, pesado, né? Trazer essa notícia para vocês aí. Quem sabe a gente pode ter, então, novidades, né? Podemos ter novidades aí futuramente, né? Logo, logo. Não tem data, tá? O pessoal aí andou pedindo, tá? Não tem data. Não tem data para o lançamento ainda. A Giants não informou quando isso vai acontecer, tá? Então, questão de data a gente não tem. E a questão dos caminhões também é especulação, tá? Não é nada certeza. Ainda não é nada... Não tem nenhuma nota oficial da Giants comentando sobre o caso, tá? Simplesmente, a Giants anunciou que a marca está licenciada e está fazendo parte agora, né? É parceira do Farming. Isso aqui que eu mostrei para vocês, né? É uma nota, uma propaganda do site da Volvo, tá? Apesar do site da Volvo mesmo, que eles comentam, né? Sobre a parceria com o Farming. E eles fazem essa breve comentário aqui embaixo, né? Dizendo que também inclui Volvo Struck no jogo, tá? É um comentário deles ali, mas não é nada assim oficial. Então, apenas especula-se. Vamos aguardar para ver. Beleza, pesada? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo, né? Então, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo, né? Vamos mostrar para o pessoal aí do Farming, né? Vamos fazer propaganda aí do nosso Farming aí, papiazada, né? Quanto mais gente gostando do Farming, mais a gente vai poder ter aí mods e mais... Mais a Giants vai olhar para nós aqui também da América do Sul, né? Quanto mais fãs, mais eles vão olhar para nós, né? Beleza, pesada? Aquele abraço para vocês, tá? Não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal. Dá aquela olhadinha no nosso blog. Vou deixar a notícia lá, tá? Para vocês verem. Beleza? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!